Música Começando mais um verão na laje, esse programa novo, esse programa delicioso na minha cozinha maravilhosa aqui na laje, no centro de São Paulo, na Praça da República, essa coisinha gostosa onde você que ama cozinhar, ama receber, assim como eu, ama trazer os amigos pra sua casa, fazer aquela comidinha gostosa, aquele bolinho gostoso, ama tudo de bom numa cozinha, ficar ali cozinhando enquanto você bate um papo com seus amigos. Pois então, Electrolux maravilhosa que está inteira nessa cozinha aqui, tem geladeira, tem ar-condicionado, tem fogão, tem cooktop, tem... o que mais, amor? Tem faca, tem panela, tem panela, processador, cafeteira, tem café ali? Tem, tem café ali, você tem um cafezinho? Eu quero um cafezinho. Você aceita um cafezinho? Vou pegar um cafezinho pra você também, porque Electrolux é isso, gente, Electrolux tem todos os produtos maravilhosos que vão compor a minha cozinha, que vai compor a sua e de todo mundo que ama cozinhar e ama receber. E hoje eu vou fazer um maravilhoso bolo cremoso de abacaxi com coco, que eu amo coco, gente, como eu sou apaixonada por coco, vocês não têm noção. Faz um negocinho de coco pra mim, eu vou ficar feliz na minha vida. E eu tenho certeza que quem você vai receber também vai ficar. Vamos fazer esse bolo aí, amor? Porque esse é muito facinho. Tá servido? Vou começar a minha receita, que é um bolo de liquidificador de coco, que é muito fácil pra você fazer. E eu vou fazer tudo no liquidificador, porque ele é o quê, amor? Polivalente. Não, bolo de liquidificador. Ah, já tá lá no nome, né? E o que é mais legal é que o copo desse liquidificador é de vidro, então não fica cheiro, eu acho isso muito bom. Seguinte, que dentro eu vou colocar uma lata de leite condensado. É bolo com leite condensado, gente. E liquidificador, é um clássico brasileiro. Clássico, isso. Junto eu vou colocar 100... Ai, caramba! 100 gramas de coco ralado, quase que eu quebro, amor. É emoção, né? É emoção, é emoção. 100 gramas de coco ralado. Bom, vai ficar com um pouquinho menos de 100 gramas de coco. E também vou pegar 4 ovos pra gente colocar nesse bolo. Vão ser 3 bolos, 3 fatias de bolo. Então 4 ovos, eu acho que eu sou 7. Por último, antes de bater, uma pitadinha de sal. E a gente vai bater agora pra ficar bem homogêneo. E pra finalizar esse nosso bolinho, uma xícara de farinha peneirada. Você pode jogar dentro do liquidificador direto. Ou você pode jogar a mistura dos líquidos em uma tigelinha. Colocar farinha e fermento. E misturar depois com o fuê. Eu vou jogar direto no liquidificador, que é mais rápido. E pra finalizar, uma colherinha de sopa de fermento. Pra fazer o quê? Umzinho. Vai ser esse nosso bolinho, fazer punzinho, crescer um pouquinho mais. Ficar bem gostoso, fofinho, maravilhoso. Então, colocou aqui, jogou, bateu. E acabou? O bolo sim. Aí faltam as camadas, né gente? Prontinho. Vem cá, vem cá comigo. Vamos dividir aqui em 3 forminhas. É pouco bolo, porque ele vai ficar baixinho. A gente quer camadas baixas. Então, um pouquinho em cada uma. É um bolo de liquidificador de camadas? Exato. Agora, o quê? Você é o verdadeiro high-low da confeitaria. Eu sou mesmo. E sabe o que acontece? Se você quiser fazer tudo numa forma só, você pode fazer. E aí depois você corta em 3 fatias. É que eu quero meio que, ah, tá pronto, tá pronto, tirou, precisa cortar. É porque você tem 4 fornos da Electrolux. 2 aqui e 2 lá. Passando minha mãe. Vou dar uma ajeitadinha aqui. Sabe o que é bom também de você dividir? Que assa muito mais rápido. Então, rapidinho, já tá pronto. Forno pré-aquecido a 180 graus. Deixa ali, ó, rapidinho, 15, 20 minutinhos, super rápido, já tá pronto. Pra fazer, então, essa nossa camada de abacaxi deliciosa, eu vou precisar de 2 latas de abacaxi picadinho. A lata é o abacaxi em calda já, se você quiser, você pode fazer um abacaxi natural, daí é bom um maior, um grandão mesmo. E daí você tira o miolinho do meio, pra não ficar aquela parte dura. Só que junto, eu vou acrescentar 1 xícara de calda do abacaxi em lata. Então, se você for fazer com abacaxi natural, você pode juntar 1 xícara de água e acrescentar um pouquinho a mais de açúcar do que eu vou usar. Eu vou usar 1 xícara de açúcar aqui dentro. E por último, 2 colherinhas de sopa de manteiga sem sal. E é só misturar tudo isso aqui, vou levar pro fogo pra esquentar. Meu abacaxi caramelizado tá pronto. Agora eu vou levar pra geladeira pra ele esfriar e a gente parte pro recheio. Voltando! Outra roupa, Dani? Outra roupa, outro dia, outra vida. As coisas acontecem, né gente? Como diria Caetano, a vida vai passando, essa coisinha gostosa, né? Que vai acontecendo. E aí a gente acontece junto com ela. Então, seguinte, pra continuar nossa receita, agora eu vou pro recheio do nosso bolinho maravilhoso. Dentro de uma panela, eu vou colocar 400 gramas de leite de coco. Olha que leitinho. Olha que tá grosso esse leite de coco, amor. E junto com o meu leite de coco... Vai dar certo esse é grosso assim? Vai. 400 gramas de chocolate branco picadinho ou em gotas, assim que nem o meu, ó, bonitinho. Vamos levar pra derreter isso aqui. Terminei aqui, derreteu. Agora o que eu vou fazer? Eu vou juntar isso daqui na tigela, junto com 600 gramas de cream cheese, 100 gramas de coco ralado e 1 terço de xícara de açúcar. E tá pronto o nosso creminho. Simples assim, gente. Vamos começar aqui pela montagem. Primeira coisa, um dos nossos bolinhos, né, separa, corta em volta, tira o bolo da forma, tira o papel do bolo e põe o bolinho lá no fundo da forma de montagem já com acetato em volta. Eu não vou molhar esse bolo, por quê? Porque o abacaxi que vai vir em cima já tem uma caldinha e essa caldinha já vai ser absorvida pelo bolo. Se você achar que você tem que molhar, você faz o que, amor? Molha. Molha. Segredo da vida é esse. Segredo da vida é esse, é você ser livre. Então eu vou pegar aqui meu abacaxi. Você que fez? Eu que fiz, ué, você não lembra? A gente gravou em 2017 isso. Joga aqui. Jogou metadinha do abacaxi? Espalha bem o seu abacaxi aqui. Por quê? Eu quero abacaxi no meu bolo inteiro. Eu não quero pegar pedaço sem abacaxi. Não existe pedaço sem abacaxi. Bolo de abacaxi com coco, existe pedaço sem abacaxi, amor? Não, não é abacaxi surpresa. É abacaxi pro completo. Ah, não pode. E vou vir com o meu creme por cima do meu abacaxi. Vocês viram que eu achei um bolo um pouquinho mais leve? A galera falou que eu tava sofrendo com aquele outro de mármore. Cadê aquele de mármore? Descordado. Mexeu aqui, ó. Deu aquela leve balançada. Congelador, já sabe. Não vou colocar o próximo bolo em cima sem isso daqui ter firmado pelo menos um pouquinho. Vamos ver se tá bom. Vem, vamos lá. Colocou o dedinho, o dedinho saiu o que, amor? Limpo. Limpinho, podemos. Deixa eu ver. Olha lá, ó. Colocou o dedinho, saiu limpo? Tá bom. Tira seu próximo bolinho pra colocar em cima. Então, mesma coisa. Faquinho em volta. Saqueou. Tamboreou. Tirou. O seu papel manteiga. E colocou. Dá aquela apertadinha. Vê se tá tudo certo na vida. Mais abacaxi pra ficar bem abacaxizudo com a caldinha. Que ela vai sendo puxada pelo nosso bolo. Isso aqui é um bolo com abacaxi. Não é essas coisas que você vê por aí, não. Que você fica, a pessoa fala, é abacaxi com coco. Você vai lá, come, come. Cadê o abacaxi? Tá lá, sumido, perdido. Por último, mais recheio por cima. E por último, camadinha de bolo por cima de tudo. E congelador até ficar completamente de lado pra gente vir com a nossa cobertura em volta. Só falta uma parte agora pra gente finalizar esse bolo e poder, ó... Tá com fome? Muito. Tá com fome? Tô com fome. Então, vamos fazer a cobertura que vai em volta do bolo todo. E pra isso eu vou precisar de 150 gramas de claras. E 150 gramas de açúcar refinado. Vou juntar aqui, dar aquela misturadinha, levar pra banho-maria. Fazer o quê? O nosso famoso o quê? Conto na P. Ai, gente. Não, pô, chegue. Comenta pra mim o que a gente vai fazer. Prontinho. Já derreteu. Passei no meu dedinho, se não senti nenhum grão de açúcar. E se as minhas claras estão morninhas, elas já estão prontas pra serem batidas em ponto de merende. Prontinho. Perfeito. Quer colocar na cabeça, amor? Deixa eu ver, coloca aí. Não, não vou colocar na minha, não. Coloca, se eu não confio em você. Não. Não, na cabeça. Não. Agora eu vou colocar 200 gramas de manteiga picadinha aqui pra gente bater. Naquela manteiga bem fofinha, bem maravilhosa. E eu vou juntar com 30 gramas de leite de coco pra bater e dar um pouquinho de gostinho de coco pra esse nosso creme de manteiga. Prontinho. O que foi? Agora eu vou acrescentar um terço do meu merengue, bato mais um pouco e aí o restante misturo tudo por completo. Joga um terço aqui. Finalização, né minha gente? Tirou o bolo, tirou o acetato, tirou tudo que você precisa, colocou no prato. Agora é passar o seu creme de manteiga e depois finalizar com o coco queimado em volta. Tchau. 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 Pratinho inteiro? Você gosta de abacaxi? Eu amo. E o que? Coco, é uma combinação perfeitinha, né? Muito bom, maravilhoso. Refrescante, é macio. Ah, é uma delícia. E que ricado que você dá pra quem não gosta de abacaxi com coco? Não sabe o que é bom na vida. Agora, isso aqui parece rapadura. Não era batata palha? Batata palha. É bom, né? Olha o que minha mãe roubando, ó. Ai, é muito bom esse bolo. O abacaxi dá uma explosão, assim, faz pá. Você tem a ontosidade da gordura do creme e o abacaxi faz pá. Vídeo tá acabando. O vídeo já acabou pra você que já saiu e fez a gente perder a retenção. Volta aqui, rapaz. Volta aqui, moça. Vem pra cá. Assina o canal, espalha o amor. Manda naquele grupo de WhatsApp da família. Olha, tia, faz essa receita. Você que adora cozinhar. Olha, primo, que receita legal. Faz isso. Espalha o amor, come esse bolo. Se inscreve. Beijo. Até a próxima. Comenta. Abacaxi é vida. Tchau. Clica aqui no vídeo. Eu já falei pra você. Clica aqui no vídeo pra continuar assistindo essa receita maravilhosa. Beijo. Comenta. Abacaxi é vida. Tchau.